Ki estava muito feliz por finalmente conseguir a arma suprema, ele imediatamente sai da caverna por conselho de pin para regressar a ela, na saída da caverna Ki se depara com o cacique da tribo dos índios guardiões, o cacique falando em português fluente, disse que só está ali para conversar Ki, surpreso e eu reconhecendo como um gigante e não sente medo, agora que finalmente estava com uma arma para parecer serios, o garoto parte para ataque contra o cacique Em um só movimento o cacique segura a arma de Ki com a mão nua, a arma nua guia como uma ameaça, exatamente como aconteceu com o Light O cacique joga o garoto para o canto reafirmando que não desejava lutar, só conversar, o cacique pergunta ao rapaz se agora que ele conseguiu o primeiro cristal será em busca dos outros dois ou não Imediatamente pin aparece para Ki, falando para ele tomar cuidado com as artimanhas do velho índio e não ouvir essas bobagens O cacique conseguia ver a projeção astral de pin e reconheceu o guardinha da pequena ilha dominada pelo senhor das três esferas, ele entendeu na hora o plano de pin e ri, falando que agora entendia tudo Pin na hora percebeu que ele conseguia ver, não com os olhos claros, ela ficou espantada, nem mesmo o Light conseguia ver lá na projeção, era um pacto só entre ela e Ki, o cacique estava em um nível muito elevado O cacique, embora fala que embora ele esteja triste por um dos seus morrer, ele para apenas a Ki, por sua determinação e força, mas também ter que sua jornada seja tão curta Ki, confuso com todas aquelas informações, perguntava para Pin do que tudo aquilo se tratava Pin, visivelmente aborrecida, fala para Ki, esquecer aquilo e voltar imediatamente, que ela esclarecerá tudo quando ele chegar lá De repente Pin congela e para de falar, Ki estranha e tenta chamar Pin várias vezes, mas sem sucesso Um flash de luz invade o ambiente, quase seguindo o jovem, mudando o cenário para uma sala branca e infinita Um ser angelical com um brilho intenso atrás de sua cabeça aparece aqui, chamando outro amigo Ele fala que não era seu inimigo, estava ali para conversar, e ele podia ficar tranquilo porque Pin não podia ouvi-los naquele lugar O tempo lá passava devagar, então teria muito tempo para conversar O ser falou que se ele quisesse chamá-la, podia usar a palavra amigo, então ele explica o princípio de múltiplas escolhas Que cada escolha que Ki fizesse daqui para frente, destruiria um futuro, cada ato que ele fizer ou não, mudaria esse futuro Mas independente das escolhas que ele fizesse, se ele aceitasse voltar para Pin, seu futuro sempre acabaria no mesmo ponto Ele sendo morto por ela